Falei moleca, dia tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, bem-vindos a mais um vídeo rapaziada. No vídeo de hoje eu trago pra vocês o vídeo pra gente analisar as cenas de gameplay do eFootball 2 2024, tá rapaziada? Nesse vídeo aqui eu vou analisar junto com vocês as cenas de gameplay. Muitas pessoas já foram lá no meu Instagram, já viram antecipadamente, inclusive se você não me segue no meu Instagram, cara. Segue aqui no primeiro link na descrição, me segue por lá porque assim que nós tivermos outras imagens com melhor qualidade, porque eu vou mostrar pra vocês aqui as cenas de gameplay, só que capturado o celular, não chega nem perto a qualidade de uma placa de captura, né cara? Então assim que a gente tiver acesso a esses outros conteúdos, placa de captura e tal, com mais detalhes, mais novidades, eu vou postar primeiro lá, pra depois posteriormente trazer aqui pro canal, fechou? Então se você me segue lá, você não vai perder nada. Então me segue lá no Instagram, tá aqui na descrição, porque eu acho que essa semana devemos ter mais imagens, mais esclarecedoras sobre o jogo e eu vou postar por lá no story assim que tivermos acesso, fechou? Então vamos sempre ter tempo, rapaziada, clica no gostei aqui abaixo, se inscreve no canal, vamos aqui tomar as nossas primeiras conclusões e últimas, diria eu, já que não precisamos mais ter muitas impressões, porque não parece ser algo tão inovador assim, eu vou mostrar pra vocês aqui as imagens. Então lembrando, rapaziada, clica no gostei aqui abaixo, se inscreve no canal pra não perder as próximas notícias e informações. Vamos lá, vamos sempre ter tempo aqui, já estamos aqui com a gameplay do jogo aqui ao lado, beleza? Que foi disponibilizado no Twitter do Renan Galvão e muitos outros Twitters também, é, Twitters, disponibilizaram essas imagens, são imagens em boa qualidade até comparado a que, as que a gente tinha até então, né rapaziada? E essa dá pra gente ver com mais detalhes o jogo, tá rapaziada? Dá pra gente ver com mais detalhes um pouco dos trechos, um pouco das movimentações e tal, eu falei que o movimento de corrida aproximava muito ao do FIFA, muitas pessoas ficaram preocupadas, dizendo que era a correria do FIFA, mas não foi isso diretamente que eu quis dizer, tá rapaziada? Movimentos, não a correria desenfreada do FIFA, tá? Não tô falando que não vai ter porque eu ainda não testei, não joguei, mas muitas pessoas falaram que nesse sentido o jogo se aproximou um pouco mais com o FIFA, né mano? Então isso me deixa um pouco preocupado também, é óbvio, porque o iFootball já não funciona muito bem, lento como é, imagine se a correria desenfreada, a gente vê diversos bugs assim como já tem no FIFA, né rapaziada? Mas esse vídeo está em velocidade normal, então pra vocês perceberem se tem alguma aceleração ou não, né cara? E ó, vocês estão vendo, na verdade eu coloquei em câmera lenta, mas eu coloquei em velocidade normal pra vocês conseguirem ver se tá rápido, se tá acelerado, mano, tirem suas próprias conclusões, mas pra mim não tivemos modificação nesse sentido, pelo menos, tá rapaziada? Não tivemos modificações nesse sentido de movimentações de correria e tudo mais, agora eu vou colocar um pouco mais lento pra gente conseguir ver mais detalhes sobre movimentações e coisas do tipo, mas eu vou falar pra vocês que eu não consegui perceber assim, pelo menos na velocidade do jogo, uma grande alteração, na verdade eu não percebi uma grande alteração em nada, né cara? Como eu falei pra vocês, os placares estão antigos, porque é uma versão do jogo que ainda não temos, os novos placares e tudo mais, teremos outros placares na versão final, mas assim, a gameplay em si, não teremos grandes modificações, muitas pessoas, como eu falei pra vocês, perceberam modificações nas redes e tudo mais, e disseram também que o jogo está mais polido, tipo, como eu falei pra vocês no vídeo passado, quando mostrar o replay, até por cima também, essa imagem dá pra gente ver com mais clareza, mas até é de cima, dá pra ver um pouco mais de detalhes, um pouco mais de definição, né cara? Nas imagens dos jogadores, mesmo de longe, a gente consegue ver, quem sabe, um pouco mais o rosto deles, do que aquele borrão que tinha nos outros de futebol, isso eu considero uma alteração bacana, dá pra ver ali que tantas movimentações de corrida, de finalização e de reação da atleta são exatamente as mesmas, tá? Eu não percebo modificação nenhuma, tá, Carol, drible, que ele puxa pra driblar e tudo mais, aí ele bate e a mesma animação de sempre do PES, cara, eu acho que não tivemos modificação, tipo, dentro do jogo assim, enquanto a cinemática, eu acho que não tivemos alteração em nada, tá rapaziada? Quanto a cinemática, novas cenas, emoções dos jogadores, eu acho que nesse sentido não tivemos absolutamente nada. Aparentemente, eles pegaram o iFootball 2023, cara, e fizeram um jogo um pouco mais definido, assim, com a qualidade um pouco melhor, e talvez a iluminação mexeram um pouco nisso, mas não são coisas que são gráficos em si, que são jogabilidade, gameplay, são aquelas coisas que deixam ser o jogo que vocês jogam, com a impressão que ele tá um pouco mais bonito, né cara? Tá um pouco mais limpo, né mano? Mas eu não creio que isso seja alterações diretamente na gameplay do jogo e nos gráficos, né cara? Ou seja, colocar alguma cinemática nova, incluir novas emoções no jogo, isso seria bem legal, né? Principalmente com a chegada da Master League, eu gostaria bastante que o Nome, pelo menos, investisse nesse sentido, que colocasse essas modificações, colocasse uma atmosfera mais realista, cara, eu tenho certeza que todos vocês curtiriam, né cara? Mas aparentemente não aconteceu, nesse futebol não acontecerá, né? No iFootball 2024. E esperamos, né? Esperamos que com o shake, pelo menos a DLC da Master League, eles coloquem algumas animações legais, extra campo, né velho? Porque eu prezo bastante quando eu entro no jogo, um novo jogo, sempre tinha no pass, alguma novidade ou outra, assim como tá tendo no FIFA agora, o iFC 24. Tá tendo muitas novidades dentro do jogo, novas animações, emoções novas. Então, a gente não vê nada disso no futebol, né cara? Eu diria pra vocês que, cara, não tivemos nada sendo falado sobre isso, eu também creio que a Clube não colocará, então eu diria pra vocês que chega a zero, novas animações, emoções e tudo mais. E creio eu que só bastará nisso que eu falei pra vocês, gráficos mais definidos, pouca coisa, com a qualidade um pouco melhor, que a gente consiga observar com a qualidade melhor um pouco mais distante, e com uma iluminação um pouco mais bonita, hein cara? Diria eu que vendo essas cenas aí, quando a gente tiver imagens com mais qualidade, eu posso tirar um veredito melhor aqui pra vocês, hein rapaziada? Mas vendo essas imagens assim, tivemos outras cenas, só que a qualidade é um pouco inferior, mas que não dá pra gente tirar outras conclusões diferentes das dessas, que eu acabei de mencionar pra vocês, eu creio que não se passa nada além disso, né cara? Mas aí, o que você acha, mano? Deixa aqui nos comentários, você vai jogar o futebol, você tá ansioso? Eu acho que não tem como estar ansioso pro futebol, né rapaziada? Fala a verdade, a gente não tem como estar ansioso pro futebol, porque, velho, vai mudar absolutamente nada, né mano? Vamos ser sinceros, né rapaziada? Mas de cara, assim, não. Talvez assim, posteriormente, chegue algum conteúdo bacana, mas de cara, não vai mudar absolutamente nada. Se mudar, eu trago pra vocês os próximos dias, mas no geral é isso, tá rapaziada? Clica no gostei aqui abaixo, se inscreve aqui no canal pra não perder absolutamente nenhum vídeo. Ficando por aqui, até a próxima e falou!